O meu Deus sabe tudo o que eu preciso pra sentir a paz Dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça Não haja o brilho das estrelas Bom dia Brasil, bom dia Iracema, bom dia povo da Igreja do Evangelho Quadrangular Eu, pastor Antônio Santos Oliveira, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Com vocês na telinha da TV Iracema Estivemos alguns dias ausentes por motivo de força maior nas telecomunicações Mas estamos aqui de volta, trazendo o melhor de Deus pra sua casa, para o seu lar e para a sua família Quero iniciar nesta manhã com a oração, abençoando a tua casa, o teu lar, a tua família Consente-se em Deus, onde você estiver nesse momento Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar e a tua família Grande Deus e Pai Senhor, nesta manhã, neste momento Quero abençoar agora todos que estão na sintonia conosco Todos aqueles que estão assistindo o programa TV Iracema Quero abençoar o católogo, o carismático, o evangélico, o espírita Independente do que é religioso E ministrar a tua graça, a tua bênção, o teu poder Que o Senhor venha se manifestar em nosso meio Abençoando poderosamente Deus, nesta manhã, fala aos nossos corações E nos abençoa através de tudo que vai ser transmitido nesta manhã Na TV Iracema Graças a Deus Você fica comigo até o meio-dia Eu te faço companhia Coneque-se no Facebook E faça aí a sua compartilhação Compartilhe Coneque pessoas Marque pessoas Para que pessoas possam estar conosco Aqui no programa da TV Iracema Ok? De bem com Deus, de bem com a vida E de bem com você Nesta manhã Eu vou abençoar A sua chave E Abençoar também Abençoar o copo com água Abençoar a sua casa O seu lar, a sua família Você pode fazer um pedido de oração por alguém Aí no meu WhatsApp DDD8897534912 Certo? Ou mandar mensagem aqui também pelo Facebook Pelo Messenger Pastor Antônio Santos Oliveira Antônio Santos Aqui no Facebook Adiciona E manda aí uma mensagem Uma mensagem aí no Messenger Deus abençoe a tua vida Fica comigo até o meio-dia Abra seu Facebook Para que você possa interagir conosco Nesta manhã No programa da Igreja do Evangelho Quadrangular Temos uma programação especial Para você Neste mês de março E até o final do ano Muita bênção Para o nosso Muita bênção Da paz do nosso Deus Para a sua vida Deus vai estar fazendo coisas grandiosas E sobrenaturais E vai estar te abençoando 11 horas E 9 minutos 11 horas e 9 minutos E hoje tem o trabalho de células Iniciar os trabalhos de células Estão voltando hoje Na Igreja do Evangelho Quadrangular Amanhã quarta-feira Quarta-feira De poder e avivamento E adoração Quinta-feira Não tem programação Quinta-feira agora E sábado Temos trabalho de jovens Vai ser na casa Vai ser numa casa De um jovem Sábado agora Sexta-feira na Igreja Curto de Libertação E domingo Curto de Missões Uma palestra sobre Prevenção à Depressão E Suicídio Com a doutora Mariane Domingo na Igreja do Evangelho Quadrangular Dia 17 de Março 18 horas e 6 da noite Uma palestra Sobre prevenção à depressão E suicídio Com a doutora Mariane Na Igreja do Evangelho Quadrangular Domingo agora Compartilhe E marque pessoas Para estar conosco Nessa palestra O trabalho de casais Na Escola do Amor Vai iniciar Sábado, dia 30 Faça já a sua inscrição Na Escola do Amor Na Igreja do Evangelho Quadrangular Aqui na cidade De Iracema Eu vou passar um comercial Para você Hoje teremos alguns vídeos Vídeo da salinha Vídeo do louvor Vídeo de mensagem Mas depois Agora eu vou transmitir Só um comercial Certo? Dentro de alguns segundos Abra o seu Facebook Conecta no Facebook Para você ficar conosco Ligados Ligado na tela Na TV Iracema Porque Deus vai trazer O melhor para você Nessa manhã Eu tenho certeza Que Deus trará coisas Extraordinárias E sobrenaturais Para a tua vida Se você crer Você verá A glória de Deus Deus é poderoso Na igreja Na TV Iracema Tem alguns programas evangélicos Já Assembleia de Deus Verdade que liberta de manhã Depois do nosso Programa do pastoari também Tem outros programas Também esportivos Noticiários Programa também Da igreja católica Você não pode perder Deus tem feito Coisas grandiosas Através Dessa comunicação Que tem chegado A vários lugares Várias cidades E tem abençoado Muitas pessoas Ok? Deus vai continuar Abençoando você A cada dia No nome de Jesus Vamos receber um comercial Em seguida Eu volto com vocês O posto Riachuelo Traz uma grande novidade Para a nova cidade O posto Riachuelo É o primeiro posto De combustíveis De Iracema A oferecer o óleo Diesel S10 O novo Diesel S10 É um diesel Com baixo teor De enxofre E foi desenvolvido Para atender Aos requisitos Da mais nova geração De motores diesel Vem abastecer o seu veículo No posto Riachuelo Com o novo Diesel S10 Pois a avançada Tecnologia dele Contribui para uma maior Limpeza dos bicos Injetores E melhor queima Do combustível E ainda ajuda A reduzir a emissão De fumaça Pelos veículos Além de aumentar A potência do motor O posto Riachuelo Também já oferece A nova gasolina S50 Com menor teor De enxofre Proporcionando Uma maior eficiência De motores E o menor custo De manutenção Do seu veículo O posto Riachuelo Com a nova gasolina S50 E o novo Óleo Diesel S10 Passa a oferecer A você em Iracema Uma linha de combustíveis Com qualidade Equivalente A dos mercados Mais exigentes Do mundo Posto Riachuelo Inovando sempre Para atender você Posto Riachuelo Há mais de 50 anos Abastecendo você Em Iracema Administração Celso Gomes Graças a Deus De bem com Deus De bem com a vida De bem com você Estou olhando aqui Para ver quem está conosco Ao vivo Pelo Facebook Ivone Costa Bom dia Bom dia Júlia Deus abençoe Bom dia Valério Valério Valdeni Alô para Levi Alô Levizão Meu garoto Alôzão para você Garoto Um abraço Do teu pastor amado Pastor Antony Levi é meu amigo Valério Valdeni E Thales Maia E Thales Maia É isso aí Diretamente aqui na telinha Da TV Iracema Pastor Antony Com vocês Esse amigo De vocês Pastor da igreja Do evangelho Quadrangular Ok Eu vou transmitir a vocês O melhor De Deus Hoje tem alguns vídeos E nós não tivemos Programa quinta-feira Por motivo de Problema aqui Nas comunicações Nas redes Sexta também Ontem eu vim Também não teve programa E hoje eu vim Mas acho que eu entrei Num carro quente Ali em casa Cheguei aqui na TV Suando É uma dor de cabeça Forte Eu não sei se eu vou Conseguir fazer o programa Todo não Se eu não conseguir Eu vou deixar Passar os vídeos aí Pra casa Tomar um banho Tomar Acho que um Um anti Como é que se chama Um Comprimido Pra Dor muscular Dor de cabeça Essas coisas aí E E almoçar depois Mas você fica comigo Estou aqui ainda Estou aqui de pé Vivo aqui Uma máquina Eduarda Maia Deus abençoe também A tua vida Vamos compartilhar Então a igreja do evangelho Quadrangular Está com a programação Ricamente abençoada Hoje tem as células As terças-feiras Amanhã quarta-feira Na igreja E a programação Que vai fazer a diferença Esse mês É o curso de missões Dia 17 Com a palestra Sobre prevenção A depressão e suicídio Com a doutora Mariane Domingo 17 Na igreja Quadrangular E dia 30 É a abertura Da escola do amor Um sábado Certo Na igreja do evangelho Quadrangular Dia 30 Com o pastor Carlos Souza Faça sua inscrição Essa semana E a outra semana Também Não, no máximo Essa semana Procure Fabiana e Cássia Jordana e Leila Damião e Claudineide E Telmo E Edna Ok A igreja do evangelho Quadrangular Tem uma programação Abençoada Para você E a sua família As crianças Tem um trabalho Abençoado As mulheres Também Tem um trabalho Abençoado A última quinta do mês Os jovens Sábado tem um trabalho Também Quarto domingo Vai ter um trabalho De jovens O segundo culto Também E Vamos ter um trabalho De crianças O quarto sábado Do mês Sem contar que as crianças Estão subindo Para essa linha E Está uma benção O trabalho Com as crianças Da igreja do evangelho Quadrangular Aqui na cidade De Iracema Alôzão para Emmanuel Dias E Rafael Zezinho Deus abençoe A vida de vocês Nessa manhã Deus é maravilhoso E Ele vai abençoar A tua vida Quero mandar um alôzão Para Doutor Fabiano E seu consultório Odonto também E mandar um alô Para Fabrício Linhares Aí poupa Saia Uma chips Jordânio Portões Aluminos Elizabeth Loja Moda Exclusiva Moda Em Ererê Francisca E Raulino Ali o escritório Imobiliário Na cidade do Crato E Silão Da Buqueca Nosso amigo secretário De ação social Aqui na cidade De Iracema Estou trocando tudo hoje A cabeça aqui Está indo Tempo de explodir Mas vamos sorrir De bem com Deus De bem com a vida E de bem com você Rafael Zezinho Um bom dia Paz Como eu queria estar aí Para participar Venha Que é vir Venha Deus possa Abençoar a tua vida Domingo agora Teve um curto de Santa Ceia Pela manhã e a noite Foi tremendo O curto de Santa Ceia Domingo agora E domingo agora Vai ter um concurso Aqui na cidade de Iracema Da prefeitura Sábado e domingo Mas Teremos o nosso culto Em Ererê Se não tiver alguma mudança Porque tem um congresso De cela em Morada Nova Vamos ver como vamos fazer E Domingo o culto Aqui de missões Aqui na igreja Quadrangular Aqui na cidade De Iracema E muita benção Para a sua vida Retornando os trabalhos De cela Trabalho de mulheres De casais De crianças Vários trabalhos Para você Interaja comigo DDD É Oito oito O telefone é Nove sete Cinco três quatro nove doze E você participa comigo Aqui na TV Iracema Eu trago para você O melhor de Deus Quero fazer a oração Para abençoar a sua chave Agora Grande Deus e Pai No nome do Senhor Jesus Quero abençoar essa chave Quero pedir a Tua graça A Tua benção E o Teu poder Que o Senhor abençoe meu Pai A chave da casa Do carro Da moto Do comércio A chave do negócio Da empresa Da loja Pai abre as portas Fecha as portas contrárias Abre as portas positivas Abençoa poderosamente Com a Tua graça A Tua benção E o Teu poder E o Teu poder se manifeste Senhor Que o Senhor faça coisas grandiosas E sobrenatural Que a Tua mão poderosa E o Teu poder se manifeste Porque o Senhor é um Deus grande E Deus poderoso E nós cremos no Senhor E no Teu poder Nos abençoa poderosamente A Deus Abençoa cada uma Dessas pessoas Que estão com a Sua chave Em mãos agora Graças a Deus Nessa manhã também Eu vou abençoar o copo com água E trazer pra você O melhor de Deus O melhor da vida A Bíblia diz lá em Josué Seja forte e corajoso Eu sou contigo Por onde quer que fores Por onde quer que você anda Quero mandar alusão Pra você que está na sua família Conosso Você das escolas Convido aí Professores, diretores Pra nossa palestra Domingo na Igreja Quadrangular Os alunos também Certo E vamos estar fazendo esse trabalho Mariane vai entrar com a palestra Eu vou entrar com a oração Abençoando a cidade de Iracema As famílias Você pode também nos convidar Pra ir na escola Pra Mariane também levar essa palavra Essa palestra Eu estar orando também pela escola E abençoando também No nome de Jesus Esses adolescentes Esses jovens Que tem início de depressão Que muitas vezes Tentam suicídio Pra que Deus possa abençoar A tua casa A tua família A tua escola também No nome de Jesus Vamos lá Compartilha aí De bem com Deus De bem com a vida E de bem com você Transmitindo a você o melhor Você está conosco aí Conectado Ligado E você participa conosco E até O meu dia Eu te faço Companhia Aqui na TV Iracema Certo Tivemos o retiro abençoado Depois do retiro Não retornamos Porque Problemas aqui Na TV Nosso retiro foi Muita benção Muito show de bola Estamos na igreja Com um trabalho lindo De missões Vamos retornar domingo agora Queremos retornar Ao trabalho de teatro Trabalho de coreografia também E o trabalho de casais Vai começar Dia 30 A escola do amor Faça sua inscrição Trabalho de jovens Retorna sábado agora Nas casas Depois na praça E no quarto domingo Na igreja Trabalho de mulheres Retorna quarta Quinta-feira do mês Crianças O quarto sábado do mês Também na igreja quadrangular Tarde as crianças Aula de violão Retorna sábado agora Com o maestro Roberto É uma programação pra você Vamos colocar mais um comercial Certo Vou pegar o copo com água Em seguida Eu vou fazer a oração Do copo com água Toca um comercial aí Jorge Seu Chico Fiquei sabendo Que se aposentou Foi meu jovem Graças a Deus E ao sindicato Dos trabalhadores rurais Deu tudo certo No encaminhamento Da minha aposentadoria Eu também já era sócio Há muito tempo Aí foi rapidinho Agora aposentado Nem precisa pagar O sindicato mais né Meu rapaz Agora é que eu fico Cada vez mais junto Do sindicato Já assinei até A autorização Pra o desconto Da mensalidade O sindicato O sindicato não é só Pra encaminhar benefício Eles lutam por nós E conquistam Muitas políticas públicas Como O plano safra O programa de habitação rural O Pronaf E muitas outras Uma categoria Só é forte Se eu estiver unida Nossa seu Chico Não sabia que no sindicato Se fazia tanta coisa Vou hoje mesmo lá Conversar com a diretoria E fazer minha filiação Faz muito bem Você já está perdendo tempo Já era pra ter ido Música em Ti, em Deus, oi, aleluia, oi, aleluia, 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 oi, aleluia, oi, aleluia, E não me importo que estiver no mar ou no monte, agora eu acho que eu não vou morrer, aleluia, aleluia. E não me importo que estiver no mar ou no monte, agora eu acho que eu não vou morrer, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as patinhas do teu coração, me esconder em teus braços, oh, ah, 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 ah. E não me importo que estiver no mar ou no monte, agora eu acho que eu não vou morrer, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia No mar só como o mar, nunca poderei me acertar no Teu olhar. Tu és o Deus, Tu és o Deus que lhe escondas, Tu és o Deus que me vê, Não tenho todas as pessoas, Mas de uma noite eu sei, Por toda a minha vida adorare, Adorar é o que sei, Adorar é o Cristo, Nada pode amar o amor, Adorar é o que sei, Adorar é o Cristo, Nada pode amar o amor, Adorar é o Cristo, Nada pode amar o amor, Amador, adorar é o que sei, 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 Adorar é Amém. Amém. Mesmo, a resposta vem de Deus. Eu vou tomar aqui um comprimido bom, anador, que é a água abençoada, que eu vou abençoar. Fui pegar a água ali para abençoar esta água. E o remédio vai ser ela que eu vou tomar aqui agora. Vou abençoar esta água, eu vou tomar e você aí pega o seu copo com água para abençoar. Você que está doente, com algum problema, passando por um tratamento, certo, ansioso, nervoso, com depressão. Você com depressão ou alguém na sua casa, podemos abençoar a garrafa com água e você precisa ficar tomando três vezes ao dia. Pegue seu copo com água aí para abençoar. Grande Deus e Pai, Senhor, quero agora abençoar este copo com água. Quero abençoar esta garrafa com água. Esta pessoa que está doente, com uma dor, com um problema, que ela venha tomar esta água, ela ingerir esta água, ela receba um milagre, uma cura, uma libertação. Ela abençoa agora este copo com água e ministra a graça, a benção, a unção e o poder na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Você acabou de assistir alguns vídeos com o grupo de louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Cássia e companhia, né? Rafael de Zé de Saudades, meninas, Brenna Santos, Cássia Galvão, pastora Fátima, é isso aí, faltou a Dayane também, né? Deus abençoe a vida de todos. Você continua comigo ligado até as 14, até o meu dia, até o meu dia. Eu estou desorientado hoje. Até o meu dia, né? Você acredita que ontem eu cheguei em casa uma tarde aí, achei que tinha perdido a chave no ano da faculdade. Teve a chave no bolso. Aí quando eu cheguei frente em casa, que eu procurei a chave na bolsa, eu não encontrei. Procurei no bolso, não encontrei. Rodei, rodei, fui atrás do Gonzaga, lá no Matadouro, atrás da chave no ônibus. Aí a chave não estava no ônibus, aí voltei. Aí eu falei, vou dormir lá de fora. Vou já mandar mensagem no grupo da igreja pedindo um abrigo, um vazio político, porque eu sei que a pastora Fátima não acorda para abrir a porta para mim, nem a Lidiana. Se a Mariana estivesse aqui, a Mariana acorda na hora. Só bater na porta, Mariana. Acorda. Mas aí eu fiquei, liguei, liguei, passei bem 20 minutos ligando para as ruas, e as não acordado não. Eu disse, vou dormir lá de fora. Quando eu pensei em mandar mensagem para o grupo pedindo um asilo político, um lugar para eu passar a noite, ou então no carro, que estava lá de fora. Aí eu achei a chave dentro da bolsa, estava me enganchado em algum lugar. E aí é esse mesmo. Deus é maravilhoso, né? Eu quero deixar o seguinte para você. Muitas vezes você está à procura de algo e não encontra. Mas, às vezes, está bem perto de você. Eu falei, a chave estava o tempo todo dentro da bolsa. Procurei, vasculhei. Aí quando eu tirei tudo que eu balancei, eu vi que tinha uma coisa balançando. Mas a chave eu não encontrava. Colocava num bolso, colocava na mão no outro. Não encontrava. Aí eu virei, emboquei, sacudi, a chave caiu. Eu falei, ah, rapaz, nessas alturas do campeonato, eu já estava estressado, já estava com dor de cabeça, já estava tonto, já estava com fome. Entrei em casa já mais de meia-noite. Passei bem meia hora procurando essa chave. Então tem horas que você fica tonto, estressado, com dor de cabeça, cansado. Está tentando que algo dê certo, mas não está dando certo. Você chora, você sofre. Mas se preocupe, não. Busque no Senhor, que de repente você vai receber de Deus, vai cair nos céus na tua mão. A tua bênção e a tua vitória. Continue comigo ligado. Quero que você compartilhe, que você mande as mensagens para as pessoas aí, certo? Marque alguém para participar conosco. A Igreja do Evangelho Quadrangular está linda, como você viu aí no vídeo, né? Louvores. Chegamos nessa igreja, não era nada desse jeito. Nós reformamos toda, desde o forro em cima. Tudo. Não vou falar não, porque as pessoas acham que eu falo, para aparecer, falo demais. Tem gente que não suporta, não gosta do nosso beijo. Mas, é tudo. Nós trabalhamos aí com o povo. Recentemente, eu comprei essa mesa para o Santa Ceia, essas poltonas aí para o altar. Som, um pouquinho, pouquinho. Tudo, 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 tudo. Tudo de iluminação. É tudo de pouquinho, pouquinho, com a igreja. É com o trabalho do povo, certo? Mas, eu não vou falar não, para não ficar o chato, o bobo da corte. É que quem não faz, não suporta ouvir alguém falar que faz. E quem não ajuda, não suporta ver alguém dizer. Então, vamos ficar calado, ok? E é melhor assim. A igreja quadrangular hoje retorna às celas. E amanhã tem a reunião na igreja de oração. De sete até, no máximo dez para as oito. E oito horas só com os líderes de celas amanhã. Aí na outra quarta é com todo mundo. A oração, só a oração até oito e meia. E amanhã, quinze dias, com a liderança e a equipe. Com os líderes e a equipe. É assim que funciona agora. Duas quartas no mês é com o povo das celas. E com todo mundo geral. A oração geral. E as quatro quartas-feiras é a oração com todos. E meia hora antes. Ele termina meia hora antes. Duas quinta-feiras. Duas quarta-feiras. Para as pessoas participarem da reunião de liderança de celas. Bom dia, Mariland. Deus abençoe a tua vida. No nome de Jesus. Escola do Amor. Vai ser uma programação na Igreja Quadrangular com os casais. Começa dia 30 de março. Faça sua inscrição. Procure os casais responsáveis. Jordani, Leila, Telmo e Edna. Cassa e Fabiano. E Claudineide e Damião. As crianças da igreja estão subindo para a salinha. Vou já colocar um vídeo da salinha. E você vai ver como ficam as crianças na salinha. Certo? E você vai apreciar um pouco do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que as crianças sobem, ficam na salinha. É uma maravilha. Ok? Vou colocar mais um louvor. E mais um vídeo da salinha. E você vai ver aí como é que funciona lá na Igreja Quadrangular. No domingo. Com as suas crianças. Vamos ver aqui um vídeo. De louvor. E um vídeo da salinha. Com as crianças. No domingo. Na nossa igreja quadrangular aqui de Irassema. De louvor. E a dor, e isso me meta mais perto de ti, mais perto do teu caminho. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor, ou pelas avas da ponte. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor, ou pelas avas da ponte. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor, ou pelas avas da ponte. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor, eu não sou duro com o amor. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor, eu não sou duro com o amor. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor. E a dor, e isso me enganou, eu não sou duro com o amor. É isso mesmo, de bem com Deus, de bem com a vida e de bem com você Eu sou o pastor Antônio Santos Oliveira da igreja Quadrangular aqui da cidade de Iracema Lucineide Moreira Paz, pastor Paz, minha filha, Deus abençoe a tua vida Entra aí no WhatsApp, fala comigo, ddd8897534912 Eu falei 97534912, hoje, hoje está de parabéns, hoje está de parabéns a pastora Neuza, certo? A pastora Neuza hoje está de parabéns, pastora Neuza, aqui da TV Iracema, diretamente, um alôzão para a pastora Neuza A pastora Neuza que está hoje completando o ano, a nossa região aí, 213 Alôzão, parabéns, pastora Neuza, Deus abençoe a vida da pastora Neuza Ela que está aí no grupo da região, 213 de pastores, aqui da região do pastor Carlos Fala em pastor Carlos, sexta-feira, nove da manhã até uma da tarde Tem uma convocação de pastores, para nós, pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular Aqui da região Quero dizer para os irmãos da Igreja de Iracema Que eu vou de manhãzinha cedinho, talvez seis da manhã Que eu vou aproveitar para ver meu bebê lá em Morada Nova Certo? Eu vou estar voltando uma da tarde Para os irmãos que quiserem a carona Ida ou volta Fale comigo No PV, mas dentro de uma condição É no meu horário Tem um horário para ir, um horário para voltar E não deixo em lugar nenhum Deixo Se for até Alto Santo, paro em Alto Santo Na cidade, se for até o Limoeiro, paro no Triângulo Se for até Morada Nova, paro na entrada da cidade Você se vira para onde você for Se for para mandar a encomenda Ou para pegar a encomenda Faça um favor para todos também Mas da seguinte forma Tem que mandar pegar a encomenda na igreja Ou mandar deixar na igreja Porque eu também não vou deixar em lugar nenhum Nem pegar Porque eu tenho um horário Para ir e para vir Porque eu tenho uns compromissos Ao chegar da De Morada Nova Tem um pacão para ir cedinho E voltar cedinho E sábado Tem um congresso de célula Nós estamos lotando alguns carros para ir O meu já tem três pessoas para ir Tem mais uma vaga somente Para ir para o congresso de célula Vou para a reunião sexta-feira De nove a uma da tarde E o congresso é sábado Vou meu dia Ela é de duas até oito da noite Certo? Você pode entrar em contato conosco Você da igreja quadrangular Quiser lotar mais um carro Ok? Congresso de célula É um impacto É um treinamento É uma capacitação Com a liderança É do Conselho Nacional Da igreja do Evangelho Quadrangular A igreja do Evangelho Quadrangular É uma benção E vai ter uma convenção em abril Nosso presidente Convenção de pastores Da escola de sabedoria Com dezessete administrações Pregações de pastores Dos Estados Unidos De outros lugares Nosso presidente Mário Oliveira Mário Oliveira E vai ser uma benção No nome de Jesus A nossa convenção Da igreja do Evangelho Quadrangular Certo? Em Santa Catarina De dois a seis De abril Lá eu vou estar transmitindo ao vivo Alguns pedaços das pregações Dos pastores Uns momentos de louvores Vou estar transmitindo ao vivo Uns momentos de teatro Coreografia Dança É Uns momentos dos bastidores Ok? Uns momentos lá Vou estar transmitindo ao vivo Aqui pra vocês Da TV Irassema De terça a sexta Eu vou estar lá De terça a sábado E vou transmitir aqui na TV De terça a sexta-feira Né certo? Então continua comigo ligado Compartilhe aí Já abençoei A chave Já abençoei o copo com água E quero abençoar você Helenita Bessa Deus abençoe a losão Pra você Vamos compartilhar Marque alguém Compartilhe aí Palestra domingo Na igreja quadrangular Prevenção A depressão E suicídio Ok? Na igreja quadrangular Com a doutora Mariane E pastor Antony É o curto de missões Domingo na igreja Do evangelho quadrangular Você que tem uma escola Em Irassema Se quiser nos convidar Fale comigo DDD 8897534912 Falo com Mariana Doutora Pra ela entrar com a parte Da palestra Eu entrar com a parte Da oração também Uma palestra também Nós entramos lá Pra ajudar vocês É Num combate A depressão No combate A pessoas que estão Nas cidades Devemos nos unir Então eu chamo A parceria aí Da prefeitura A ação social Das escolas Certo? Das igrejas Vamos nos unir Em parceria Pra ajudar A cidade de Irassema Não só a cidade de Irassema Mas a cidade de vizinhas Cidade vizinha Você que me escuta Se quiser Que eu vá na sua cidade É abençoar Nós vamos Mas eu creio Que toda cidade Tem pastores Tem líder Chame o povo da sua cidade Não chame o pastor De outra cidade não Mas aqui em Irassema Tem doutora Nossa igreja psicóloga Mariane Vai dar palestra Na escola Eu não comprometo ela não Mas na igreja Está comprometida Dia 17 Pra dar uma palestra Se você quiser nos convidar Para a escola Eu já tenho ido A algumas escolas Você pode falar comigo Se quiser convidar A doutora Mariane Aí você fala Conosco E Nós podemos Podemos fazer O seguinte Nós podemos Falar com ela Pra ver se ela pode Se ela pode Fazer também A palestra E abençoar As pessoas Que estão necessitando Ok Aqui direto Na TV Irassema De bem com Deus De bem com a vida E de bem com você Você fala comigo Pelo WhatsApp Certo Alô Você fala comigo E eu transmito a você O melhor de Deus O melhor Da vida Ok Deus possa abençoar A tua vida Encontre casais Escola o amor A partir do dia A partir do dia 30 A primeira palestra Você pode Fazer a sua inscrição Você vai ver aqui Alguns minutos A salinha das crianças E a salinha das crianças É os domingos Depois do louvor Na igreja do evangelho Quadrangular Você leva a sua criança E a sua criança Participa Da salinha Domingo foi maravilhoso Vamos ver já Algumas imagens Lucineide Moreira Paz Faça tua paz Minha filha Deus abençoe a todos Vamos compartilhar Certo? Você pode compartilhar E estar conosco Aí Ao vivo Pelo Facebook Pelo Prehistória Você pode também Assistir pelo Youtube Certo? E Deus vai abençoar A tua vida A Bíblia diz Lá no livro de Josué Capítulo 1 Versículo Dos 6 7 8 e 9 Quando Deus falou Com Josué Que ele se animasse Que ele fosse forte Que ele fosse corajoso Que o Senhor Seria com ele Então assim O Senhor é contigo Se você for forte Se você for corajoso O Senhor vai ser com você Não desanime não Não fique triste Eu sei Que tem situações Às vezes Que você fica desanimado Fica batido Chora Fica decepcionado Fica deprimido Angustiado Não sabe o que fazer Mas eu tenho certeza Que se você Recorrer ao Senhor Ele é a tua ajuda É a tua força É Ele vai ser aquele Que não te desampara Como diz o salmista Leva meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro Meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Então esse Senhor Que fez os céus e a terra Ele vai entrar em providência Para te abençoar Sabe por quê? Porque ele te ama E quando Deus nos ama Ele entra em ação A nosso favor Em nossa causa E nos abençoa Quero mandar um alô Para todos que estão conosco Na sintonia Pedir a você Que compartilhe conosco Participe hoje Na rádio 14 e 15 O programa da Igreja Quadrangular É de segunda a sexta Segunda-feira É Ana Maria Félix Terça-feira É Eduarda Maia Quarta-feira É Jordânio Quinta-feira Sou eu Pastor Anto E sexta-feira Pastor da Fátima E Telmo Ok A Igreja do Evangelho Quadrangular Tem uma programação maravilhosa Onde pessoas Têm participado conosco E têm sido abençoadas Ok E Deus vai continuar Abençoando a tua vida No nome de Jesus Carol Rui Pai do Senhor Pastor Me chamo Rui Sou neto Do Senhor Miguel Cavalcante Aí da rua Celso Gomes Celso Gomes da Silva Próximo à Igreja Quadrangular Hoje moro no Rio de Janeiro Isso Carol Rui O Rui É neto do Senhor Miguel Miguel Cavalcante Da rua Celso Gomes Graças a Deus Garoto Deus abençoe É um abração aí Pra você Obrigado por estar conosco Num programa da TV Iracema Hoje eu tô um pouco ruim O retorno aqui tá com eco E duas coisas que eu tenho dificuldade É quando tem Tô falando na igreja Que tem um fundo musical Ou quando os músicos Tão mexendo nos instrumentos Ou quando tem um eco E hoje eu vim Se bem que depois da água A dor de cabeça passou Mas eu vim um pouco tonto Né Um dor de cabeça Ensuando frio Eu vim à força Porque Não parei hoje Alexandre foi levar Pra mim de missões Né Eu hoje de manhã também E eu sei que vocês não gostam Que o pastor compartilhe Fale coisas pessoais Né Acha quando desabafo Mas não é não É só Nem da explicação Nem justificativa não É só pra você entender Que às vezes A gente tá aqui Não tá 100% É Fica cansado Cheguei na faculdade Muito tarde E Vim na prefeitura E Fiquei sem a chave Fiquei lá de fora Mais de meia hora É Com fome também Com sono Entendeu Então acordei cedo Resolvi as coisas E De casa De família E trabalho de igreja também Mas como não teve programa Quinta nem sexta E nem ontem Eu vim hoje Mesmo assim Sem estar 100% em condições Mas já estou melhor Graças a Deus Certo E vou passar pra vocês agora Mais uns vídeos de louvor Louvores E também O da salinha Vamos lá Jorge É Você vai ficar ligado aqui Ver alguns louvores E a salinha Da igreja quadrangular Que eu abençoe as crianças domingo Vamos lá Fica ligado Até logo Eu vou passar pra você Vou passar pra você Vizar pra você Se vai ficar ligado aqui Viz e vai ficar ligado aqui Viz e vai Eu vou passar Amém. 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 Aleluia. Palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu digo? O mesmo de falar. O mesmo de falar. O mesmo de falar. O amor é bem maior. Porque o amor é bem maior. O que eu posso me abraçar. Eu não quero ser. A palavra a Jesus. A palavra a Deus. Queうわ a Deus. O que eu posso me abraçar. Eu tenho que ser. O que eu preciso? Eu tenho que ser. Onde é? E eu verdadeiro bem. Eu preciso sem fazer! один dos euros. No meu braço, Deus, quero descansar Podem no mundo viver, pra te abraçar o meu pai O rei da minha vida, meu pai, o rei da minha vida, meu pai O rei da minha vida, meu pai, o rei da minha vida Eu me santo, eu não faço, 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 eu não Nós corremos os braços dele, compreendemos a honra do Pai Ele é santo, ele é adorado, ele é bendito sobre todos os caras com ele Ele é rei dos livros e senhor dos senhores Ele está sentado em alto e subindo o trono Adorado, adorado é o nome do Senhor Jesus Ele é santo, é santo, é o nome do morreiro que vive para todos os tempos É o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus É o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus É o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus Eu não quero ver, só vai ver o meu tempo Quero arrair, ter olhar para o Senhor Eu não quero ver, só vai ver o meu tempo Eu não quero ver, só vai ver o meu tempo É isso aí, de bem com Deus, de bem com a vida e de bem com você Eu sou o pastor Antônio Santos Oliveira, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Amigo de vocês e nesta manhã de terça-feira eu quero deixar um alô para todos Do Brasil, do Ceará e outros estados também Inclusive o povo do Rio Grande do Norte, cidades adjacentes O povo ali da FACEP, meus amigos do curso de Direito, terceiro período Alô, um abraço para vocês Deus abençoe a vida de todos Continue comigo até o meu dia na telinha da TV Iracema eu te faço companhia Trazendo o melhor de Deus, o melhor da vida para você De bem com Deus, de bem com a vida e de bem com você Fica ligado conosco Até o meu dia você viu aí A salinha das crianças Nós produzimos uma salinha ali, coisa de primeiro mundo Você só encontra a salinha daquela ali nos Estados Unidos Como nós temos aqui na Igreja Quadrangular na cidade de Iracema É difícil você ver em outro lugar a salinha daquelas para as crianças Ali fizemos a ceia com as crianças Demos o pão para elas, não o pão da ceia Demos o pão para elas comer, o vinho, a uva Um momento de oração com elas ali Tudo nas cadeiras, tudo bonita Veja que quando eu entrei na salinha As crianças fizeram tudo silêncio Salinha pintada, climatizada, bonita Ornamentada As crianças tudo chique Todo domingo a salinha das crianças na Igreja Quadrangular Você vai para a Quadrangular, fica no culto E as crianças ficam na salinha E quarto sábado vai ter um culto de crianças na Igreja Certo? Quarto sábado, dia 30 À tarde, 5 da tarde até as 6 O culto de crianças O culto de crianças E 7 da noite, o encontro de casais Primeira aula da Escola do Amor Ok? E no quarto domingo do mês O segundo horário é o trabalho com jovens Um culto só para os jovens Vai ser dois cultos todo quarto domingo Último domingo do mês Tem domingo que vai ser o quinto domingo Então você pode participar No quinto domingo ou no quarto domingo Oito horas, você que é jovem Da programação da Igreja do Evangelho Quadrangular Nós vamos ficando por aqui Abençoando vocês E até amanhã Logo, logo Certo? O pastuário já está no ponto E vai entrar aqui com o seu programa Um programa muito abençoado Certo? Então Você Amanhã Entra novamente Fica conectado o dia todo Na TV Irassema E participa conosco Recebendo o melhor de Deus O melhor da vida O melhor da música gospel Se retornar o louvor que travou Nós terminamos com o louvor aí de Brenna Se não, já fico por aqui Me despeço de vocês E até amanhã No nome de Jesus Fica na paz Fica com Deus E até amanhã O meu bem sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Que não haja o brilho das estrelas Eu não